Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção poder estar de volta. Obrigado, minha querida, meu querido, por acompanhar o H11. Olha, é uma alegria tão grande ter você aqui me acompanhando. Que o Senhor continue cuidando de você. Que o Senhor continue agindo em sua vida. Que o Senhor, com sua misericórdia, continue lhe fortalecendo, lhe abençoando grandemente. Através do H11 de hoje, vamos ver mais uma vez a ação de Deus. Agora Moisés e Arão vão chegar lá para falar com os maiorais do povo de Israel que estava no Egito. Que responsabilidade tão grande esta. Que responsabilidade. Mas eu estou sentindo no meu coração aqui de orar. Me dê sua mão. Isso. Vamos orar um pouquinho, vamos. Obrigado, Senhor. Senhor, estamos em comunhão, estamos em coinonia. Estamos orando com confiança, Senhor, nesta hora. Eu sinto no meu coração, Senhor, de fazer esta oração. E tem tantos que estão sofrendo agora. Tem tantos que estão vivendo momentos difíceis. Que só a Tua graça, só o Teu amor para verdadeiramente fazer com que possam continuar a jornada da vida. Fortaleça esta minha irmã, Senhor, que está vivendo um momento difícil de solidão. Há uma solidão, Senhor, na vida desta querida. Tira esta solidão, Senhor, traga um sentimento de paz, de paz, de alegria. Tira a depressão, Senhor. Tira a depressão, cura, Senhor, este coração que está deprimido. Cura esta alma. Senhor, eu estou orando nesta hora com fé em Ti. Pedindo a Tua bênção sobre irmãos que me acompanham. Que precisam ter sabedoria para a jornada da vida. Traz sabedoria para este homem, Senhor, que possa ser um líder na Sua casa. Que possa ser um homem Teu, Senhor, na casa dele ou no trabalho. Enfim, Senhor, que venha um sentimento de liderança. Uma liderança boa, agradável, sadia. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão e oração. Eu oro com confiança, Papai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Que bom, né? Nem vou colocar aquela abertura hoje. Já vamos seguindo aqui. Isso, olha só. Aqui está o verso 29 do capítulo 4 de Êxodo. Mas Edson, Bruno, você está estudando Êxodo ou Hebreus 11? Não importa porque Hebreus 11 é tudo isso aqui. O escritor aos hebreus, ele pede a gente. Que façamos isso. Isso. Que a gente volte atrás para analisar pontos da história de cada um dos heróis da fé. E nós estamos cumprindo isso aí. Estudando Moisés, verso 29 do capítulo 4 de Êxodo. Então foram Moisés e Arão e a juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Interessante, né? E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição e inclinaram-se e adoraram. Ah, meu Deus, que ponto sublime na história de Moisés. Eu não sei se você consegue, mas venha comigo, venha comigo. Vamos chegar lá no Egito com Moisés e Arão. Vamos chegar lá com eles. É uma surpresa para o povo sofrido de Israel. É uma grande surpresa. É uma alegre surpresa saber que Deus não os havia esquecido. Por tantos anos eles estavam pensando que estavam esquecidos. Que eram escravos somente. Que morreriam escravos e que não tinha mais jeito. Mas, de repente, surge uma palavra de esperança através de Moisés e Arão. Moisés e Arão juntam o povo, juntam os maiorais e começam a dialogar. Aqui tem início uma comissão de Moisés no Egito. E de Arão também, porque Deus havia chamado o barão neste ponto para ajudar Moisés. Disseram tudo o que tinha sido ordenado. Tudo. E assim encontraram uma recepção melhor do que imaginavam ter. Que recepção gloriosa foi esta. E aqui, Deus agora está falando com o povo. Que tinha sofrido tanto até este ponto. Tanto, tanto, Deus estava falando. Deus estava agindo. Que incrível, gente. Deus estava agindo. O povo creu. Eles deram glória a Deus. Inclinaram-se e adoraram. Expressando com isso não somente a sua humilde gratidão a Deus, que eles tinham levantado e enviado um libertador, mas também a sua alegre disposição para obedecer ordens, buscando os métodos de sua libertação. Começava agora um ponto estratégico de libertação do povo de Israel. Isso estava começando agora. Veja uma coisa bem interessante aqui. Como Arão, sabendo de tudo, porque Moisés havia compartilhado tudo, como Arão está falando. Arão está falando. Arão vai apontando para Moisés. Aqui está. Moisés, o libertador de vocês, Arão está dizendo. Deus falou com ele. Ele estava lá cuidando das ovelhas do sogro dele. Quarenta anos ele estava lá. Quarenta anos levou para que Deus o preparasse. E agora ele está aqui, Arão falando. Deus falou com ele. Uma sarça pegou fogo e não se consumia. E Deus o chamou lá. Deus ordenou que ele se preparasse para ser o libertador de vocês aqui no Egito. E mais ainda, Deus disse, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu senti o que eles estão sentindo. E diga para eles, o eu sou, o enviou. Arão está contando isto. E Moisés está calado. Veja como foi importante Arão se unir à missão de Moisés. Moisés não precisou falar nesse ponto aqui. Porque Arão estava falando por ele. Arão estava compartilhando tudo. Arão estava sendo uma grande bênção. compartilhando esse assunto que talvez seria difícil para Moisés compartilhar. Mas Arão, sabendo de tudo agora, está dizendo. Deus falou com ele. Deus disse, eu estou vendo o sofrimento. Eu não esqueci do meu povo, não. E ele está aqui para ser o libertador. O grande libertador. Então, acreditem, haverá libertação. Vocês deixarão de ser escravos. Vocês serão levados para uma terra muito especial. Uma terra que emana leite e mel. Vocês serão levados para uma terra gloriosa. Vocês serão levados para Canaã. Então, creiam, creiam. E o que aconteceu? O povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel. Sim, Deus está nos visitando. Eles começaram a dizer uns para os outros. Deus está nos visitando. Deus não esqueceu-se de nós. Deus tem visto a nossa aflição. Isso está no verso 31 de Êxodo, capítulo 4. E então inclinaram-se e adoraram. Ah, que coisa linda. Está cumprida aqui a primeira tarefa. A primeira tarefa. Os maiorais de Israel já ficaram sabendo. Já estão sabendo. E agora o povo já começa a saber. Que Deus os estava visitando através de Moisés. O povo começa a saber sobre o chamado de Moisés para ser o libertador, o grande libertador. Que coisa maravilhosa, né? Ouvir de que Deus não esqueceu, de que Deus está lembrando, de que Deus tem propósitos. Isso não tem preço. E eles estavam ouvindo isto claramente. Deus não se esqueceu de nós. Obrigado, Senhor, porque tu não se esqueceu desta minha querida irmã, desse meu querido irmão. Todas as tuas promessas irão se cumprir na vida deles. Todas. Tu és Deus que cumpres promessas, sonhos, palavras. Eu sei que tu irás cumprir, Senhor, tudo que tens prometido na vida. Desta minha amada, deste meu amado. Porque tu és o nosso Deus. Temos prazer em ti servir, ó Pai. Perdoa, Senhor, as falhas. Perdoe nossas falhas, Senhor. Senhor, venha derramar uma porção gloriosa da tua presença sobre nós, Papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Que maravilhoso estarmos juntos. Ontem não falei, hoje vou falar. O desafio é grande. Agora, neste finalzinho de ano, eu quero muito você se unindo para que a gente possa fazer algo a mais lá em Mutares, Zimbábue. Talvez você possa fazer alguma coisinha a mais. Faça. Vai ser uma grande bênção. Aqui está o nosso WhatsApp. Número de WhatsApp, que é também o número, a chave Pix. Você pode usar esta chave. Se usa o nosso CPF, continue usando normalmente. Que bênção de Deus poder contar com você. Contar com o seu coração generoso. Contar com o seu coração aberto. Sem a sua ajuda. Nós não fazemos. Então alegre-se, porque estamos fazendo juntos. Que bênção. Que o Senhor continue guardando e amparando você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.